Em pleno mês de março, acompanhem agora a história de uma mulher solidária e corajosa. Chama-se Madalena Queta, de 60 anos de idade. Fez a sua humilde casa num centro para acolher crianças órfãs. Além de as hospedar, as crianças no centro aprendem a ler e a escrever. Atualmente, o Centro Santa Madalena controla mais de 30 crianças. Madalena Queta tem 60 anos de idade e uma história de vida com vários capítulos de amor e esperança para contar. Desde muito cedo, despertou em si o espírito de solidariedade. Mas foi há 12 anos que tudo começou. Sem esforços a medir, Dona Madalena deu início ao seu projeto de vida. Pelo amor às crianças, transformou a humilde casa onde vive num centro de acolhimento. Eu não gosto de ver a criança sofrer, porque as outras que morrem deixam um problema aqui no mundo de vivo. E nós que estamos aqui no mundo devemos também dar atenção e olhar acerca dessas crianças. Sem pai, a jovem Madalena Panzo veio parar ao centro trazida pela mãe quando tinha 8 anos. Hoje, com 20, faz parte dos 30 órfãos que Dona Madalena tem sob a sua responsabilidade. É, recebo, recebo muito, muito carinho e me sinto muito bem, à vontade. Mas a mão caridosa desta mulher não ficou por aqui. Da Mãe Coragem, como é carinhosamente chamada, veio também a ideia de criar um programa de ensino e aprendizagem. Uma iniciativa que, para além dos filhos do coração, beneficiam também as crianças da vizinhança. Iniciamos com a alfabetização, depois o número das crianças começaram a se aumentar e formamos uma escola. Com nove filhos biológicos, Dona Madalena confessa, legítimos ou de criação, os 39 são tratados da mesma forma. A forma mesmo que eu sinto o calor dos meus filhos é a forma também que eu sinto dessas crianças, porque são filhos também. No centro, tal como na vida, nem tudo é um mar de rosas. Ainda assim, o amor pelos pequenos fala mais alto e ajuda a superar todas as dificuldades. Nesta missão solidária, a Dona Madalena conta com o apoio de pessoas de boa fé e da família. Todos veem nela um exemplo a seguir. Eu próprio, como esposo, tenho acompanhado que é difícil encontrar uma pessoa dessa qualidade, com fé e capacidade para aceitar trabalho. Por isso, eu próprio admiro. Nós sentimos o mesmo que ela sente. Sentimos-nos na necessidade de ajudar essas crianças também, dar aquilo que temos, né? Se bem que não é muito que a gente tem, mas conseguimos dar para todos eles. O Centro de Acolhimento Santa Madalena está localizado no bairro Mabor, município do Kazenga, aqui em Luanda.